Amor Homem de pedra pede mais amor Mais amor Homem de pedra pede mais amor O Balazer pede mais amor Queria fazer um pedido Do fundo do meu coração Que o tempo nunca fosse perdido Que a vida tivesse sentido e razão Que as armas na mão Fossem o perdão E que nossa luta nunca fosse em vão Que o suor sagrado Fruto do trabalho Pudesse trazer um pouco mais Um pouco mais de paz e amor Um pouco mais de paz e amor Tudo bem Um pouco mais de paz e amor Um pouco mais de paz e amor Um pouco mais de paz e amor Eu queria fazer um pedido Do fundo do meu coração Que o tempo nunca fosse perdido Que toda a vida tivesse sentido e razão Que as armas na mão Fossem o perdão E que nossa luta nunca fosse em vão Que o suor sagrado Fruto do trabalho Pudesse trazer um pouco mais Um pouco mais de paz e amor Um pouco mais de paz e amor Tudo bem Um pouco mais de paz e amor Um pouco mais de paz e amor Quando eu falo em me jogar Não pense que eu vou fugir Quero me entender Quero me encontrar Quantas vezes eu não vi beleza Não te passei Mas me levantei na dor E das cinzas renasci no amor Quando eu falo em me jogar Não pense que eu vou fugir Quero me entender Quero me encontrar Quantas vezes eu não vi beleza Não te passei Mas me levantei na dor E das cinzas renasci no amor E das cinzas renascia no amor Eu digo por favor, você mais amor Por favor, mais amor Por favor, mais amor Por favor, mais amor Eu digo por favor, pulse, mais amor Por favor, mais amor Por favor, mais amor Mais amor Ainda que eu tivesse Sem amor Nada seria Amor Homem de pedra pede mais amor